Transcrição e Legendas Pedro Negri Nas nossas músicas tem até... Ai, ai, batata quente! Espaguete gostosinho E bananinha amassadinha Se nós juntarmos tudo isso, sabe como é que vai ficar? Ó, batatinha bem quentinha Espaguete gostosinho E banana amassadinha Vamos lá? Batatinha bem quentinha Batatinha bem quentinha Batatinha bem quentinha Batata, 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 batata Espaguete gostosinho Espaguete gostosinho Espaguete gostosinho Espaguete, 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 espaguete Bananinha amassadinha Banana, banana, banana Batatinha bem quentinha Batatinha bem quentinha Batata, 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 batata O que é isso, X? Eu estava sonhando que eu estava fazendo dança do macaco Dança do macaco? Como é que é isso? Assim? Imitando o macaco, o macaco, o macaquinho, é isso aí. Imitando o elefante, o elefante, o elefantinho, é isso aí. Vamos pular pra frente e pra trás, pular pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, é isso aí. Imitando o tigre, 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 tigrezinho, é isso aí. Vamos pular pra frente e pra trás, pular pra frente e pra trás, é isso aí. Imitando o macaco, o macaco, o elefante, tigre, tigre. Eu sou uma louca. Ai, você peru. O que é isso? Que a sua secretagem me ensinou? Tedi? Tedi, Tedi, Tedi. Cadê o Tedi? Ele tá lá, ó. É assim? Pera aí, pera aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Tedi! Oi, Ted! Demorou. Fala sério. Eu sou o Ted Marinho. O povo é... Ted, o povo, um amigo especial. Ted, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês. Diga, Ted, o que vamos fazer? Diga, Ted, pra dançar como você. Bata palmas lá em cima, de um lado para o outro. Sobe e desce, chutando as mãos. Roda, roda, é como um pião. Ted, o povo, um amigo especial. Ted, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês. Diga, Ted, o que vamos fazer? Diga, Ted, pra dançar como você. Bata palmas lá em cima, de um lado para o outro. Sobe e desce, chutando as mãos. Roda, roda, é como um pião. Perdi, o povo, um amigo especial. Perdi, o povo, o povo. Valeu, galera. Tô amarradão, hein? Isso aqui tá bombando, tá bombando. Mas eu tô vazando porque a chapa tá quente, hein? Valeu, hein? Sinistro. Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Vejo o capitão suando o apito Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Passageiros, vamos lá mais rápido Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Vejo o capitão suando o apito Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Tá acelerando, vamos lá Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Vejo o capitão suando o apito Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Puff, puff, tuf, tuf, vai partir Rápido, rápido, rápido Na estação cedo de manhã Vejo trenzinhos um atrás do outro Vejo o capitão suando o apito Puff, puff, tuf, tuf, vai partir 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 O que que é isso, Y? O que que aconteceu com você? Pois que eu sou menor do que a X e a Z X e Z, tudo bem, mas eu sou um pouquinho Além do mais, olha, você é bem maior do que uma formiga É, do que o pato também Do que a caneta Do que o gato Isso, a formiga Tudo, olha, muitas coisas Muitas coisazinhas de um passarinho Porta de chocolate Eu sou tão grande Quanto mede o neném? Quanto pode ser? É maior do que um gato? Sim, sim, sim É maior do que um pato? Sim, sim, sim É maior do que a maçã que a gente come? Sim, sim, sim Ele é tão grande, tão grande Olha o neném, como é tão grande O quanto mede a mamãe? Quanto pode ser? É maior do que a formiga? Sim, sim, sim É maior que o elefante? Não, não, não É maior do que uma torta de chocolate? Sim, sim, sim Ela é tão grande, tão grande Olha a mamãe, como é tão grande Quanto mede o papai? Quanto pode ser? É maior do que uma abelha? Sim, sim, sim É maior do que a baleira? Não, não, não É maior do que uma folha de bananeira? Sim, sim, sim Ele é tão grande, tão grande Olha o papai, como é tão grande E o seu tamanho? Quanto pode ser? Você é maior do que a caneta? Sim, sim, sim Você é maior do que a girafa? Não, não, não Você é maior do que as asas de um passarinho? Sim, sim, sim Você é tão grande, tão grande Veja você, como é tão grande Vocês em casa estão preparados pra Shake Shake? Seguinte, coloca uma roupa de Shake Shake porque eu vou colocar a minha Olha só Eu também vou colocar a minha roupa de Shake Shake Ah é? Também vou colocar Espera só pra ver minha roupa de Shake Shake, é chique Shake 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 Vem no Shake Shake, o shake é legal fazer Vem no Shake Shake, quero fazer com você Então, vamos Shake Shake bem rapidinho Shake 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 devagarzinho Continua no Shake Shake, galera Shake 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 Vem no Shake Shake Shake, shake é legal fazer Vem no Shake Shake, quero fazer com você Então, vamos Shake Shake bem rapidinho Shake 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 pique Shake Shake Shake, shake é legal fazer Vem no Shake Shake, shake shake é legal fazer Quero fazer com você, quero fazer com você, yeah! Ó, vem fazer a bolinha, o pessoal de casa também pode fazer a bolinha. É, é verde, igual da Vivi. Agora a gente vai colocar a bolinha aqui, ó, e vamos amassar assim, ó. Assim, ó, amassando. Assim, Sash. Amassando que nem um... Martelo. Nossa, que nem um martelo! Assim, assim, assim! Ai, que vontade de bater com o martelo! Cuto bate com um martelo, um martelo, um martelo. Cuto bate com um martelo, então bate com dois. Cuto bate com dois martelos, dois martelos, dois martelos. Cuto bate com dois martelos, então bate com três. Cuto bate com três martelos, três martelos, três martelos. Guto bate com três martelos, então bate com quatro Guto bate com quatro martelos, quatro martelos, quatro martelos Guto bate com quatro martelos, então bate com cinco Guto bate com cinco martelos, cinco martelos, cinco martelos Guto bate com cinco martelos e depois vai dormir Acorda, Guto! Acorda! E é com dois Agora é com quatro Agora Agora é com cinco Agora é com cinco Agora é com cinco E vai, tem Aí eu quero a manhão Xuxa, quando a gente tá caminhando e quer atravessar a rua, o que devemos fazer? Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal, para atravessar Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal, para atravessar A gente sempre sai pra passear É verdade, Xuxa Mas preste atenção, quando atravessar Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal, para atravessar É, Xuxa Tem que prestar muita atenção, antes de atravessar a rua, né? A gente sempre sai pra passear Ai, eu adoro Mas preste atenção, mas preste atenção, quando atravessar Mas preste atenção, quando atravessar Como é que faz mesmo? Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Isso, isso Tem que esperar, deixar o sinal, para então, para então, poder atravessar Agora já sei, atravessar a rua Xuxa, olha só Um vem depois do três, né? Não, ou cinco Não, ou quatro Quatro, menina Peraí Tá na hora da gente aprender os números Ah, mesmo? Nossa, vem Número um, número um Vamos começar assim Faz tum tum, tatá, faz tatá, tum tum É, mas falta alguém aqui Número dois, número dois Ele vem depois do dois Faz tum tum, tatá, faz tatá, tum tum É, mas falta alguém aqui Número três, número três Ele vem depois do dois Faz tum tum, tatá, faz tatá, tum tum É, mas falta alguém aqui Número quatro, número quatro Ele vem depois do três Faz tum tum, tatá, faz tatá, tum tum É, mas falta alguém aqui Número cinco, número cinco Ele vem depois do quatro Faz tum tum, tatá, faz tatá, tum tum Já é hora de partir Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só contar pra ela Sem falar nada, combinado? Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção porque a gente não vai cantar cabeça, ombros e joelho A gente só vai apontar para os três, ok? É fácil Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora a gente não canta nada, nem cabeça, nem ombro, joelho, nem pé Não fala nadinho, shhh Um, dois, treze Olhos, ouvidos, boca e nariz E agora tá liberado, galera Todo mundo pode cantar cabeça, ombros, joelho e pé Mas não pode errar Cabeça, ombros, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Grite com xixi Grite com xixi como eu Grite com xixi Um, dois, três Grite com xixi Um, dois, três Grite com xixi Como eu faço Grite com xixi E dá um abraço Grite com xixi E dá um abraço Grite com xixi O seu nome Grite com xixi Qual o seu nome Grite com xixi Caraca, ombros, joelho e pé Grite com xixi Caraca, ombros, joelho e pé Grite com xixi Grite com xixi Tchau, tchau, tchau 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 Quá, 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 quá 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 Imitando o patinho Vindo na boca igual maluco Eu tô te carcalhando! Tchau! Joi, oi, oi, oi! Pagos e pagos atacando! De novo! Quattro, quattro, quattro! Mas mais uma vez! Quinto terror! Agora, gente, todo mundo dançando Levante os braços mexendo pra lá e pra cá Assim, assim, não para Agora todo mundo dançando Rampapamão Bapindo os pés e dançando Rampapapé Não para, não para Rampapapé Rampapapé Rampapamão Rampapapé Rampapapé Rampapamão Agora é sua vez de fazer o Rampapamão Rodado! Bate os braços mexendo pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, gente, agora! Agora todo mundo dançando Rampapamão Rampapamão Agora é sua vez de fazer o Rampapamão Rampapapamão Rampapapé Rampapapé Rampapamão Rampapapamão Agora é sua vez de fazer o Rampapamão Não para, não para Isso Ai, que legal Agora é sua vez de fazer o rampa da mão É o rampa da mão Rampa da pé Rampa da pé Rampa da mão Rampa da mão Rampa da pé Agora é sua vez de fazer o rampa da mão Agora é sua vez de fazer o rampa da mão Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quá, 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 quá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá O patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá A mamãe gritou A mamãe gritou A mamãe gritou O nosso carro já vai partir E pra quem a gente conhecer Vamos dizer alô Diga alô Pra quem vamos conhecer Os meus amigos eu já vou levar E quem quiser ir junto vem pra cá Vamos dizer alô Diga alô Pra quem vamos conhecer Nossa buzina Nossa buzina Vamos tocar A toda hora Em qualquer lugar Tem muita gente para conhecer Vamos dizer alô Nessa estrada o carro vai pular Mas nem por isso Mas nem por isso eu deixo de cantar E de dizer alô Diga alô Pra quem vamos conhecer De novo agora Vamos tocar Nossa buzina Nossa buzina Em todo lugar Tem muita gente para conhecer E pra dizer alô Diga alô Alô Vem pra cá 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 Diga alô Vem pra cá Diga alô Alô Vem pra cá Alô Diga alô Vem pra cá Diga alô Vem pra cá Vem pra cá Diga alô Vem pra cá Diga alô Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu Com sonho e fantasia Ela imaginou Que se transformaria Em borboleta Viajaria no mundo E não se cansaria E pousaria Onde houvesse alegria A borboleta E a cela E a cela Deixou Pra longe Ela voou Foi colorido Tudo onde passou Tudo onde passou E a cela Cantou Pra longe Ela voou Foi colorido Tudo onde passou Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu Com sonho e fantasia Ela imaginou Que se transformaria Em borboleta Viajaria no mundo E não se cansaria E pousaria Onde houvesse alegria A borboleta E a cela E a cela Deixou Pra longe Ela voou Foi colorido Tudo onde passou E a cela Ela ganhou Pra longe Ela voou Foi colorido Tudo onde passou Foi colorido Tudo onde passou Foi colorido Tudo onde passou Era uma vez Era uma vez Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Uma princesinha Uma princesinha Uma princesinha Uma princesinha Uma princesinha Bata uma Grava, amor Muitando o tigre Tigre, tigre Espaguete gostosinho Espaguete gostosinho Espaguete Espaguete O projeto Xuxa Só para os Baixinhos não foi só a minha vantagem, acho que foi uma necessidade, comecei lá em casa. E eu tenho certeza que todas as mães vão concordar comigo. É feito de mãe para mãe, de mãe para baixinho e de Xuxa Só para os Baixinhos. Tu bate com um martelo, um martelo, um martelo. Tu bate com um martelo, então bate com dois. Viva! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Como é tão grande, tão grande, olha mamãe como é tão grande! Agora o legal desse projeto também é que eu não estou com intenção nenhuma de educar, mas também não quero deseducar, entendeu? A gente vai acabar aprendendo muita coisa, mas também numa boa, aprendendo dançando, curtindo, sabe? Tem muita coisa para você aprender comigo e eu ensinar para você de uma maneira assim, bem suave, sabe? Não vamos ver uma coisa assim como Tia Xuxa, assim como uma amiga que está afim de dançar com você, brincar com você e aprender também. Já para um lado e para o outro, tem que esperar, deixar o sinal para atravessar. Nós temos também nesse projeto várias danças com bichos, né? Os bichos, eu acho que fazem parte do mundo infantil, fazem parte do meu dia a dia, porque eu adoro bichos, todo mundo sabe disso. E principalmente do mundo infantil, do mundo dos meus baixinhos. Dá a minha vontade, baixinho? Era de ver você dançando que nem um macaco, entendeu? Na realidade, quase que você faz uma ginástica, uma aeróbica comigo, mas brincando, sabe? E eu queria que você, quando visse esse projeto, levantasse do sofá, sei lá, dessa almofada, do chão que você está deitado e começasse a fazer. Quem não sabe imitar um macaquinho, um elefante ou mesmo um tigre? Quem não souber vai aprender nesse projeto. Oi, gatinha, mãe, olha. Basta aqui, senão. Se quiser, não é melhor? A gente manda aí agora, né? Imitando o patinho. Sai. Eu não sei porquê, mas isso aqui me lembra muito, muito um diretor nosso, entendeu? Vai, Zé, Zé, um show aí, vai pra frente. Mas a música preferida do Zé não é a Quaquá, a música preferida do Zé é Shake Shake. E essa daí eu adorei fazer, porque vocês sabem que eu me amargo de colocar fantasias, vestir roupas diferentes. E eu, pô, viajei, cara. Fui lá pra minha sessão da tarde com Elvis. O Zé só dos baixinhos teve uma equipe muito diferente, muito doida, porque as pessoas que começaram a fazer tanta cenografia, todo mundo, figurino, da maquiagem, também abraçou esse projeto, também com o coração, com os braços abertos, estava com a maior vontade que tudo dê certo. E vocês vão poder ver aí algumas imagens muito doidas, as pessoas já cantando a coreografia, já fazendo uma versão maluca, entendeu? E foi muito bom, porque nós nos divertimos muito, 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 muito com as crianças, os erros. Então, acho que tudo deu certo. A gente tem um talismã aí, uma pequenininha, que se chama Isabela, que é a Bebela, que só tem três anos, que vocês viram na abertura e vão ver o tempo todo, que ela arrasou. Eu acho que ela é, assim, o símbolo de todas as crianças, essa vontade de dançar, de mostrar que qualquer um pode dançar. E aí, depois, vamos pro resto da equipe, então, não só dali no palco, mas todo mundo que fez o cenário, da luz, as câmeras enlouquecendo com as imagens, o figurino dançando com a gente, o Bery junto com as meninas ensaiando, as coreografias. Eu tenho certeza que você vai conhecer agora o outro lado, a família, e vai curtir tanto quanto. Dá uma olhada só na cara dessas peças. Vai lá, é a nossa equipe. Mas não foi fácil. Foi fácil gravar o CD, as músicas, foi fácil gravar as imagens. Agora, pra finalizar, juntar tudo isso... Gente, vocês não sabem. Pra chegar esse resultado que vocês viram aí, olha, teve muita gente que dormiu no estúdio, que comeu mal. Mas valeu. Acho que valeu o sufoco, tudo, tal, tal, porque todo mundo aprendeu. Era uma coisa nova pra gente. Borboleta é uma música à parte do nosso projeto. É uma homenagem. É uma homenagem pra uma baixinha muito especial, que nunca deixou de ser anjo. Aqui na terra, enquanto ela tava passeando por aqui, a nossa babu, a minha babucha, ela sempre fez isso daí. Por onde ela passava, ela fazia a gente rir. Tem muitas histórias. Só que agora ela tá lá, com o papai do céu. E pra ela estar lá, ela teve que fazer esse caminho. Passar pela ponte, pelo túnel, pela luz, até chegar no paraíso. Então, foi uma homenagem pra babu e pra todos os anjinhos que tiveram que passar pro outro lado, de alguma maneira, não sei como nem quando, mas... Tá aí. Pra você, babu, tenho certeza que você tava com a gente todas as gravações, todos os dias que nós pensamos em fazer coisas pra você, porque tem um toque todo especial. Eu tenho certeza que você que vai ver o vídeo vai entender isso agora. Borboleta, babu. Que se transformaria em borboleta Viajaria o mundo e não se cansaria E pousaria onde houvesse alegria A borboleta E as ela queitou Pra longe ela voou Foi colorindo tudo onde passou E as ela ganhou E as ela ganhou Pra longe ela voou Pra longe ela voou Foi colorindo tudo onde passou E as ela ganhou Pra longe ela voou Legenda Adriana Zanotto